Os conselhos do Kevin aí, esquece. O teu guru me ajudou pra caralho, mano. Eu usava droga, cusão. Era da rua, da revoada. Nunca tinha visto você são, pai. Igual tô vendo agora. Não, só me vê são agora, né? Faz tempo que você não me vê louco. Você falou uma parada, pai, que ficou na minha cabeça e fez eu, tipo, continuar. Você tava bêbado um dia aqui, alegre, pum. E você falou que a mansão maromba salvou sua vida, pai. Não sei se era porque você tava feliz ou... Não, porque salvou. Tô falando aqui agora mesmo. E salvou mesmo pra caralho. Você é louco, velho. Hoje em dia, pai, eu sou um cara totalmente idiota do que eu era, velho. Eu sou casado. Tô fudido. Tô zoando. Tô zoando. Brincadeira. É, mas tamo aí, né, família? Treinando, salvou minha vida. Parei com as drogas. Shapeado, mudou o shape, você vê? Mudou o shape. Vamos que vamos. Cheio de saúde, que é o principal, né? Que é o que a gente vai levar na vida é isso aí, né, pai? Saúde e família. O resto é momento, é consequência aí da vida, mas tá ligado. Março.